Oi moça! Oi! Tudo bom moço? Prazer, Mike! Prazer! Tudo bem? O que seria? Oi? O que seria? O que você me conhece? Não, é que eu tô aqui parado, sabe? Eu mudei aqui na Londrina tem pouquinho tempo, não conheço nada aqui, daí, sei lá, resolvi preparar você pra ver se... A gente se tornava amigo, se conhecia. Como que você se chama? Ah, então... Isso. Ah, um nome bonito, hein? Igual seus olhos. Obrigada. Você é daqui mesmo? Na verdade, mais ou menos. Sou de Tamarana aqui, logo, tal, assim. Ah, Tamarana, acho que eu conheço, hein? É, eu vim conhecer umas pessoas aqui, tal, assim. É? O que você tá fazendo aqui no shopping hoje? Então, eu vim encontrar um menino que eu tinha combinado a te encontrar. Ah, um menino? Vim encontrar um menino? É, sim. Namorado? Não, não. Só um rolo mesmo. Ah, é namorado, pode falar. Não, é só um rolo. Não, porque se for namorado, né, já para de conversar aqui mesmo. Não, não, não. Não tem namorado. Só um rolo. Eu conheci ele final de semana passado, que eu vim passear pra cá. Aham. É que a gente ficou aqui se encontrar agora, mas eu não tô achando ele. Você não viu por aí? Não vi. É que, tipo assim, tem que chamar pra dar uma volta, então, já que você tá aí de bobeira. Não sei se seu amigo vai se importar, né, se você demorar um pouquinho. Essa moto é tua? É. Bonita, né? Você gosta? Ah, eu adoro. É uma xijota essa aqui e ela é bem barulhenta, hein? O escape dela é só o cano. Bonita mesmo. Bonita, gostou? Sim. Vamos dar uma volta, pô. Ah, então, será? Mas aí que ele aparece? Ué, manda uma mensagem pra ele no meio do caminho, então, é. Ah, vamos. Mas se você quiser ir com ele lá, você pode ir? Ah, eu tô pensando aqui. Deixa eu ver, só um pouquinho. Acho que ele vai demorar um pouquinho, dá tempo pra gente dar uma volta. Você que sabe. Vamos? Vamos. Só que não vai naquela outra moto ali, tá? Ah, é sério. É brincadeira, né? Não, é sério. Essa aqui eu só tava encostado aqui. Ah, então, deixa. Não, acho que ele tá chegando já. Ah, já tá chegando, mudou de ideia. Não tô brincando. O que que é a minha moto? Mas, só uma dúvida. Qual que é o mal que tem na outra motinha ali? Oi? Que mal que tem naquela motinha? Não, não tem nenhum mal, sabe? Mas é que ele tá chegando assim e tal. Ah, é? Bom, então, vamos nessa. Eu só falei que é naquela outra, só pra ver sua reação, sabe? Pelo jeito, você não gosta de moto velha, né? Ah, que eu gosto de velha. Você não é interesseira, né? Você não é interesseira, não, né? Eu interesseira? É, sei lá, você não curtiu a moto ali? Não sei se você chama isso de interesse, mas eu não sou burra, saiu. É, entendi. Vamos dar uma volta, então? Te levo, então. Vamos. O seu amigo não vai ficar bravo e ninguém vai vir atrás de mim depois, não, né? Se vir, a gente dá uma vez. É, beleza. Isso eu quero ver, hein? Vai devagar, você não vai correr, né? Não, a moto é de boa. Pega o seu capacete aí. Certeza, né? Que não é namorada, é amigo só, né? Na verdade, eu só fiquei com ele semana passada, porque a gente faz isso aqui ainda, né? Mas aí você aparece assim? Hã? De nada. Só que então, eu só não sei pra onde que a gente vai, né? Pra onde você quer ir? Ah, eu não sou. Não sou. É que assim, eu não gosto de lugar movimentado. Sabe que tem muita gente? Mas eu vou levar a moto aqui. É. E se a gente for pro motel, o que você acha, hein? Você tem... Demorou. Demorou? Não. Mas se fosse com a outra motinha, você não ia? Não iria. Não? Não iria. Por quê? Não sei lá, sim. Não ia. Eu espero que você não tenha subido na minha garupa só por interesse, viu? Não. Então vamos, né? Você tem medo? Não. Tem medo? Não. Não? Você gosta que corta giro? Que acelera? É bom, né? Bom? É gostoso, né? É. Então vamos, né? Aí tá com a bumbum de nada. Se tu der a XJ, De certa forma, você tá certo, né? Porque na motinha velha, você não ia conseguir empinar o bumbum, né? Pra mim, né? Então vamos. E aí, você tá certo, né? Oi? Você já fez isso antes? Você já fez isso antes, moça? De mal conhecer o cara e já ir para o motel com ele assim? Como que você confia em mim desse jeito para fazer isso? Na verdade, o motel, você também pode confiar em mim, né? Então. Né? Só que quem estava ali era eu, né? Você é corajosa, mas relaxa, eu sou uma pessoa de bem. Já morreu do coração. Vou deixar ela lá, tio. Você está com o motel, não. Será? Já o negócio. Você é perto? Oi? É perto? É perto, é aqui já. Estamos chegando? Estamos chegando já, gatinho. Relaxa. Já é ali na frente, já. Você tem medo mesmo, hein? Você vai correndo com a moto e você não falou nada. Eu não tenho medo. Aí é aventura, né? Eu gosto de adrenalina. Você gosta de adrenalina? Eu vou te mostrar o adrenalina. E não tem medo não, tio. Está gostando. Já é aqui já. Você nunca veio aqui? Não. Você nunca veio? Não. Caramba, que buraco foi esse, hein? Não. Meu Deus. É aqui mesmo, hein, gatinha? É aqui mesmo. E aí, você vai querer entrar? Sim. Espera aí, só um pouquinho. Desce aqui rapidinho para mim, para eu pegar um negócio aqui. Dá o capacete aqui para mim. Meu. Oi? Não, quero ver o negócio aqui na moto. Então, só que é o seguinte, eu vou deixar você aqui sim, é lógico que eu vou. Estou falando sério. Você pegou, você viu o jeito que você foi comigo lá na frente do shopping? Na hora que era a motinha, você não queria ir de jeito nenhum? Ué, você pega, manda seu amigo vir te buscar aqui, ué. Eu vou chamar para mim, vou pegar até agora. Pode pegar. Eu estou fazendo algum crime, você vai ficar aqui, ó. Pega e liga para o corno do seu amiguinho lá. Fica na bota, hein, menino? Se fodeu. Pega e liga para o corno do seu amiguinho.